Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora aprender um pouquinho sobre expressões numéricas envolvendo adição, subtração, parênteses, cochetes e chaves? Olha, que é uma continha super fácil, mas precisa de muita cautela e atenção na hora de resolver, tá bom? Então, vem comigo nessa videoaula e vem aprender e se tiver a ficar dúvidas ainda, manda aí nos comentários e já aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Olha como é bacana essa expressão numérica. Quando a gente fala em expressões numéricas, a gente envolve várias operações em uma operação, em uma conta só, em uma sentença matemática só. Ela pode ser seguida com adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e etc. Aqui nós estamos vendo a mais simples de todas, que é envolvendo só adição e subtração e junto com essas operações aparecer parênteses, cochetes e chaves. Como envolve várias operações em uma conta só, nós precisamos seguir uma ordem. Então, a matemática nos ajudou colocando como uma ordem, primeiramente, resolver os parênteses. Então, tudo que eu tiver, eu vou focar primeiramente no parênteses. Depois, eu vou eliminar tudo que tiver dentro do cochete e, por último, eliminar as chaves. Bom, mas vai sobrar adição e subtração. Essas operações, elas têm o mesmo peso de resolução, a mesma ordem de resolução. Então, eu vou resolver quem aparecer primeiro, certo? Nesse caso aqui desse exemplo, tudo que eu tiver antes ou depois do parênteses, eu vou esperar a vez dele. Então, esse povo aqui é que eu vou resolver e todo mundo que está aqui, eu vou copiar. Então, vai ficar sete mais cochete, doze e copio mais. Baixei tudo do jeitinho que estava. Agora, eu vou ter três mais dez. Quanto que é três mais dez? Treze, né? Então, tiro, dou parênteses, tudo aquilo que eu já resolvi. Resolvi dentro do parênteses, eu não coloco mais os parênteses. Aí, eu já vou direto, ponho o resultado aqui e copio o que estava depois do parênteses. Do mesmo jeitinho que estava, tá bom? Então, como eu tenho aqui o sete aqui fora e agora o segundo passo é resolver os cochetes, eu vou resolver todo mundo aqui dentro e vou copiar o sete. Ele vai esperar a vez dele, que ele estava lá fora, ele é o último. Então, nós vamos fazer, ó, doze mais treze, ó. Doze mais treze, nós temos vinte e cinco. E vinte e cinco menos vinte, cinco. E sete mais cinco, quanto que fica? Doze, pronta, a minha expressão terminou no doze. Olha que bacana. Só isso. Segui a ordem, mantive toda a coerência e não tem erro. Agora, vamos ver quando tiver com chave. A chave é a última a ser resolvida. Então, eu vou primeiramente focar dentro do parênteses. O povo que está lá fora, nem me preocupo com ele ainda. Então, eu vou esperar cada um na sua vez, tá bom? Então, vai ficar a chave, o três, o cochete, o cinco. Agora, eu resolvo esse povo aqui, ó. Esse povo é bem simples, né, ó. Dois mais um, três. Então, copia aqui o três. Copia o sete que estava fora. Fecha o cochete e fecha a chave. O segundo a ser eliminado é o cochete. Então, o que tiver fora do cochete, eu vou copiar. Então, eu vou resolver esse povo aqui agora, ó. Todo mundo. Cinco tira três, dá dois. E dois mais sete, nove. Tá bom? Fecha a chave que estava aqui, ó. Agora, eu resolvo a chave, que é a última e não tem ninguém fora. Então, já resolvendo ela, já consigo terminar a minha resolução. Sete mais nove é igual a doze. E acabou. Olha, por coincidência, os dois deu doze, né? E é uma forma bem simples de vocês resolverem. E aí, gostou? Manda aí nos comentários se você gostou. Se ficou com alguma dúvida, manda também. A gente vai fazendo várias videoaulas para vocês aprenderem a cada dia aqui no canal do Matemática Descomplicada, é aqui. Um beijão e até a próxima videoaula.